Sejam bem-vindos a mais uma parte aqui da campanha do Henrique aqui no canal do Zang. Então nós batemos em mais versos do Império, conseguimos avançar um pouco aqui no território dos Orques para cessar um pouco esses ataques. Provavelmente essa facção aqui até que eu consigo fazer paz agora, para bater na que falta. Só que ela é aliada da facção aqui de cima do Gorfeng, então não tem muito por que fazer paz com ela. Bom, tem 11 na guarnição ali, o Gorfeng por si só, ele é forte, ele está no Wyvern, justamente porque eu falei na parte passada do mod que eles ganham o level automático, então mesmo que eles tenham que fazer nada, ele vai ganhando o level, e isso está quebrando muitas facções do jogo, então provavelmente eu vou tirar esse mod que não está dando muito certo. Então coloca isso aqui para dar crescimento e também reposição. em Torarok, né? Em Torarok eu não construí nada ainda, coloca aqui também, crescimento e reposição. Barakvar... Pode pôr o recurso aqui. Eu tenho 4 vezes que eu ainda não estou com o comércio disponível, né? A estética que eu dei aqui para Barakvar atrapalhou um pouquinho os planos. Eu precisaria pegar essa aqui, que ligaria depois com o Rojo de Fé ou se eu recuperar. É, seria basicamente essa a ideia. O Império está com quantas cidades agora? Caiu para 60, é uma esfera como putaços aí, tá ligado no Império. Tá, eu acho que por enquanto não tem nenhum exército que perta, hein? Não. Então vamos pegar essa cidade aqui de baixo. De Matorca. Melhoro o crescimento aqui. Aqui eu realmente não sei o que fazer, porque se eu for para cima do Gorfim com esses Derskill que eu tenho, eu vou apanhar. Se eu não for, eu vou ficar perdendo renda porque está negativa. Se eu recrutar mais, minha renda vai ficar mais negativa ainda. Então, eu posso cobrar tributo para tentar segurar mais enquanto eu construo as Guarnições. Tá, a rebelião de uma esfera que está bem sinistra. A Guarnição aqui não é das melhores, mas eu acho que a gente consegue defender os Anuelo. Já que você não faz nada, avassado, não quer destruir essa rebelião para mim, não? Assim, provavelmente você vai chegar lá depois que eu já destruí o exército, mas... Vai que, né? E Barakvar, se você quiser atacar aqui o... Pera, Barakvar, é... Você fez paz com o Kargheirn. Eu te libertei e você fez paz com o Kargheirn. Pô, muito bom. Não vai ganhar maniocidade, além dessa. Tratado de paz, aí, Kroger, é isso aí, mano. Vamos dar ali. Me deixa ficar de boa aqui que eu estou ocupado com outras coisas. Olha, está aqui as minhas unidades, meu. Deixa em paz. Bom, aqui vai ter que ser aquele negocinho de emboscada de novo, né? Porque perseguindo a montanha impossível, sem caminho de subterrâneo, sem interceptação e afins. E aí, vamos lá. Minha esfera já vieram putaça ali, vamos ver como é que está aquela resolução automática. Meio a meio. Tá, tudo bem. Agora que eu não estou mais em guerra com os homens lagartos, a gente precisa ficar mais tranquilo aqui. Agora o Feng parou de me saquear, o que é ótimo. Agora eu posso vir aqui para uma torca. Assyrian, eles não podem! É, uma torca pode tirar essa aqui para a gente comprar a guarnição. Esse recurso eu acho que eu já pesquisei, não? Armadura. Não, pega isso aqui primeiro. Esquece aquela tecnologia lá de recurso muito mais importante. Mas isso aumenta a minha renda, porque qualquer coisa está ótimo. Heitor coloca aqui... Prosidade de Azurian. Os elfos nobres possuem um talento natural que superem muito quaisquer proezas de um Helis mortal. Até na burrice, né? A minha general que se matou, por exemplo. Tá, Henrique, vamos fazer aquela emboscada aí. E eu vou levar você para recuperar as nossas cidades ali de Karakirn, que eles pegaram. 75% de chance de emboscada. Se bem que eu acho que compensa ele pegar um monte de bombarde de volta também. Eu deixo a Tilly... Na verdade eu queria muito fazer... Não paz para o cara que ir, né? Mas... Sei lá. Aqui eles estão no meio da minha província, não dá para fazer paz agora, velho. Paz nunca foi uma opção. Coloca isso aqui para tirar o movimento dos inimigos que estarem perto. Melhor isso aqui para crescimento. Reposição agora que está muito boa. Eu vou descer com a Tilly depois para pegar a Tilly da Pedra e Gabina. Assim a gente já se livra aí dessa galera. Vem para cá você. Próximo turno aqui a reposição deve melhorar um pouquinho também. Aqui é menos 15. Pelo menos alguma coisa vai recuperar. Tá cara essa Karakirn, dá para melhorar já? Dois turnos. Então por enquanto vamos liberar aqui as carruagens. Influência, ordem pública. Esse aqui é útil, vai ajudar a gente. Aí a gente tira esse aqui e faz de novo. Para ser mais barato aqui também. Qualquer economia está ótimo. Nós somos mestres do capitalismo, então... Tem que economizar as coisas para lucrar mais. Aqui só vai aumentar 20 da renda. Ajuda na guarnição, mas... A renda não vai ajudar tanto. Bom, aqui tem um negócio que eu quero pegar do... Do cara que é azul, né? Que dá bastante renda. E da armadura para toda facção também. Então vamos colocar para o level 4. Eu vou precisar de mais dinheiro depois, mas... Tudo bem. Espero que no próximo turno eu já alcance direto aqui a toa da Pedraga Mina. Para a gente pegar essa cidade. A do Caos eu vou ter que pegar junto, porque... Tem esse problema ainda que a gente vai arranjar para a gente, né? Para pegar essa mina da Pedraga Marga, que está com a facção do Caos, muito provavelmente... Eu vou declarar ganhando aquela facção do Rotblood, que provavelmente está com essas duas regiões aqui. Então eu vou ser atacado por eles. Por eles estarem bem espalhados no mapa, não é... Tão certeza que tem algum exército forte aqui perto, porque eles têm que proteger vários lugares. Mas a guarnição da cidade deles é bem forte. Eu acho que o Império desistiu de ficar atrás de mim por um tempo, né? Agora que ele está sendo comido pelo Caos lá. O cara, mais uma vez, visão além do alcance ali, né? Detectou a emboscada rapidamente e falou... Opa! Dessa vez não, amiguinho. Tá, bem influência, nem sei porquê, mas obrigado. Vamos colocar aqui para ela agora... Oh, Deus! Bom, eu vou colocar a Carroagem para ela, então o último ali seria bom. O Wyrmy Dragon seria bom porque eu tenho o Amanar, né? O exército dela. Esse aqui é especificamente para a Carroagem de Leões, então esse aqui na verdade seria melhor ainda. A Kernous. Então vamos pegar esse de Kernous, que eu quero colocar bastante Leão no exército dela. E aí eu coloco o do Amanar, provavelmente para outro, que troca o Amanar de exército. Não tem problema. Vamos pegar aqui. O marido de Isha é o pai de todos os elfos. As bênçãos que ele concede são direcionadas apenas aos que caçam em busca de alimento. Azar daqueles que caçam por esporte. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue aqui atacar nesse turno. Hum, análise. Então, é um porto o jogo. O jogo, você está vendo que é um porto o jogo? Ícone de porto, você está vendo? Porto. Porto você pode atacar, jogo. Você sai e ataca. Gente... Famosas mecânicas que só funcionam quando... Caraca, o bolo é um porto, velho. É só deixar eu subir e atacar. Caraca, velho. Eu tenho que ir lá fazer isso. Tá, melhora de novo. É, a reposição agora subiu um pouquinho. Vai subir mais agora que vai aumentar mais 1% em cada. É triste isso aqui, velho. Tem que ficar seguindo igual um imbecil, cara. Porque ele não se joga nem em boscada. Parece uma rebelião em Penhasco Negro aqui. O Colo também tem que tomar cuidado. Porque eu não quero perder Penhasco Negro, né? Afinal, tem ouro. Se eu perder esse ouro aqui, minha renda fica negativa, com certeza. Já tem 11 na guarnição. Você está montando dois exércitos e já tem aqui magia pra caramba também, né? Se eu conseguisse manter essa cidade aqui também, já estaria meio que uma ligação de porto aqui depois. Que é junto aqui, aqui e o porto aqui. Enfim, no próximo turn, se der certo, elimina essa facção aí que está a Orzeg. Tem alguma coisa de império se aproximando? Não, ele está realmente ocupado agora. O que é ótimo pra mim. Meu vassal, quer fazer alguma coisa de útil pra seu amiguinho aqui? Rebelião dos Orgs aqui, ó. Mano, pior que ele tem um exército bom, velho. Só que ele não ataca com os dois juntos, aí ele morre. O império me atacou com três exércitos juntos diversas vezes. O meu vassal nunca tem que fazer isso com dois, velho. Ah tá, se você declarar as guerras em mim de novo, cara, eu ia ficar muito puto com você. Se eu tivesse mais de dois exércitos, com certeza eu tinha mandado um lá pra pegar essas terras do Kruger. Porque, além de ser que ele é um adequado, né, é uma região que você fica isolado no mapa ali. Ah, emboscada do Ink foi frustrada, de novo. O cara veio pra cima de mim. E agora ele fez emboscada, olha só que ardeleira. A dele vai funcionar, tenho certeza. Se eu passar lá em cima. Tem que ver como é que tá a contagem de cidades do Império. Ó, ele vindo aí com dois exércitos. Será que finalmente teremos um ataque sincronizado de duas frontes? Os Elfos da Floresta vieram me dar um oi aqui, olha. Apareceu uma Dritja. Apareceu o Zacarias também, ele atrapalhou ainda ali, olha. Ele atrapalhou ainda, Zacarias, é. Conserva de frutos do mar. Salgue o peixe para conseguir transportá-lo pela terra sem que estrague no meio do caminho. É realmente uma estratégia válida. O que temos aqui mais? Velocidade, possibilidades de dracônicos, coloca. Para a Evergreen! As defenças vão durar! É um exército meio tenso. Tem arqueiro pra caramba aqui, mas perigoso. Tá, Chile. Vamos tentar destruir de vez se for... Ah, é óbvio que eu não tenho movimento pra atagar eles, velho. É tão óbvio quanto a luz do dia. Tudo pra atrasar aí. E a emboscada do cara aqui, eu falei que ia dar certo? Se eu passar aqui agora, eu vou fazer... Oh, meu Deus, uma emboscada! Eu nunca iria imaginar. Eu vou fazer justamente isso. Oh, meu Deus, uma emboscada! Será que eu acho que eu consigo resolver automáticos isso aqui... Sem perder muita gente. É. Pelo menos eu mato o exército inteiro dele. Pega a reposição. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente repele golpes fatais e prate certeiras vez ou outra. Tá, tá na hora de recuperar minha cidade ali, velho. Vou vir até aqui pra pegar um pouquinho de reposição antes de chegar até lá. Se bem que eu acho que nem precisa, velho. Eles não tem guarnição lá. Forte. Então vamos indo. Takara Zakara aqui. Dá pra ir pro level 4 agora. Vamos. Voando alto agora. Acho que finalmente uma luz no fim do túnel surgiu, gente. Vou melhorar minha relação com o Tyrion, porque ele me odeia. E eu preciso fazer comércio com ele, porque ele é o único que eu posso fazer comércio, praticamente. Mas ainda não temos aí o... Visão. Eu posso fazer acordo com o caos, velho. Pena que o caos me odeia. Tá, no próximo turno, se tudo der certo, mais uma vez, e não tiver nem mais uma sacanagem, além do porto, que eu não posso atacar. E... O meu movimento reduzido, eu consigo atacar aí a cidade. Mas fora isso... Vamos ver, né? Agora que eu percebi que a espada de Keny tá com o Mazda Mundi, velho. Como que a espada de Keny tá com o Mazda Mundi, velho. Caraca. É bom, tira isso do Vortex, mesmo que não faz bem, não. Sei quem teve essa ideia genial de guardar essa espada amaldiçoada no Vortex. E tirar esse bagulho daí, velho. Joga longe, joga na água. A parte boa do Império estar me ignorando enquanto ele tá brigando com o caos é que eu posso reforçar nossas fronteiras ali tranquilamente agora. E se ele vier de gracinha de novo, a gente tá preparado. Mas não vai ter paz, não. Agora é só porrada. Por favor, orcs, fiquem paradinhos aí pra eu matar. Ah, meu vassalo já desistiu. Ele desistiu. Ele falou, não, cansei. Muito longe. Muito, não quero ajudar, não. Muito longe. Tá, os orcs ficam quietinhos ali. Ótimo. Ah, eu quero tanto essa colonel. Não fica... Ok, dragão avistado. Sem tempo, irmão dragão. Mesmo vocês estando do meu ladinho aqui. Boa tarde. Opa, tá tendo uma reuniãozinha aqui, né? Vocês não acham que é um péssimo lugar pra vocês montarem exército, sendo que o caos tá completamente do outro lado, gente? Só um palpite. Olha, eu ainda tive um momento reduzido, cara. Parece piada. Finalmente me livrei dessa facção. Caraca, velho. Finalmente me livrei dessa maldita facção. Bom, aqui eu não vou fazer o negócio de recrutamento, eu acho, mas já tem bastante coisa construída aqui. Então, vamos tirar essa aqui e colocar a guarnição. Já que estamos aí, né? Mesmo que a guarnição demore uma vida pra recuperar, o que é o caso aqui. Coloca pra você agora a resistência da distância. O Deus do Capaceiro conhece todos os ardes e artimanhas secretas para anular ataques de projéteis. Se você tá dizendo, ok. Tá, eu vou precisar da tira pra pegar essa facção aqui também, porque tem bastante gente. E começar a atacar o caos aqui. Então o que eu posso fazer com você é voltar aqui. Pra gente tentar proteger a nossa cidade ali. Só que chegando até lá eu vou tomar atrição. Aparentemente a Vila Flutuante aqui é uma ruína mesmo, não tem ninguém. Porque a corrupção que tá aqui, tem atrições locais, o que realmente tem da província. Eventos é esse aqui. Então não tem nem no Witscaven também. Tá, vamos pra lá. A atenção está triste. Top 10 melhores vassalos existentes. Podia ser pelo menos desagradável esses climas aqui do lado pra ele, né velho. Se ficar muito ruim expandindo essa região. Quantos torrentes a gente aguenta aqui? Quatro. Será que eu tento montar algum exército para ajudar ali? Não, tem só um exército para a carruagem e lançar setas garraga. Interessante. Acho que eu vou montar você pra você bater em Carcairn pra mim ali. Infelizmente a gente consegue pegar a carruagem aqui, então... Carruagem. Pode copiar lá os anõezinhos. Você tem montanha de carruagem? Vai ficar mais legal ainda? Não, aí você estragou tudo, né velho. Mas tem um grifo. Estragou tudo naquelas do exército. Que é esse exército carruagem. Confederação, tiro aí na garite. Clã esquisita declara guerra em todo mundo. Eles não vim pra cima de mim. Eles não vim pra cima de mim, é sério. Eles não vim pra cima de mim. Cara, o Império tem problema, velho. Ele tem um problema muito sério de grandeza, velho. Porque a gente tem que esmagar eles até o chão pra eles entenderem. Ok, os reforços deles vão vir lá do fundo. Vamos colocar a nossa fantaria aqui. Provavelmente... É melhor ficar aqui, na verdade. Porque da última vez que eu tentei ficar alinhado com os reforços, os caras, eles... ficaram um de cada lado. Aí eu me ferrei bastante. Então... Vamos evitar que eu aguentei o mesmo erro. Príncipes Dracônicos aqui. Ok, orqueiros aqui atrás. Acho que eles têm falta de artilharia nessa região aqui. Ah, falei? Da última vez eu tinha separado, eu me ferrei porque... eu fiquei tudo de um lado só. A mesma coisa. Vamos todo mundo pegar o cara do voador ali. O Assyrian nos guia, nos movendo. Um peito. Nós abençamos. Estou impressionado que vocês estão conseguindo recrutar o Rake's Guardia em todos os lugares do Universo. Isso realmente é impressionante. Fio, Laryl! Por uma vez! Obrigado, Boris, por tancar o Sopro. Vou mandar uma caveira melhorada mesmo, com risco de erro aqui. Que é isso aí. É, deu erro. Mas o erro pega pros doidos. Então, mas olha o dano que dá com a caveira melhorada. Valeu, falou, Boris! Já perdi as contas, eu tive que te bater. Mas por sorte, a gente tem um contador justamente tipo o Boris na Twitch, gente. Pararam no time aí, velho. Pararam no time aí, velho. Tá, deixa ele se afastar. Cavaleiro do Sordent. O que é isso? Não, é o Helmut. Ok, bolas de planos, não só não pegar o cara lá. O Bardem tá aqui. Colocaram a montanha dele agora pra ele virar um matador. Ele tá um Ranger veterano. Mas ele tá com o matador. Minha Maga. Buffa em si. Ok, Maga, sai daí, sai, 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 sai. Eu não quero tirar Maga, na verdade, gente. Vamos virar mais pra cá, vocês. Vamos lá, dois, um, tem. Mais uma caveira flamejante aqui. Todos os inimigos estão distraídos. Por favor, por favor. E aí? O que é isso? É isso? Não, não, não. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três, três. Para a vitória. Para a fruta. Um, dois, três, 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 três. Saudades de conseguir chegar na batalha de boa. Mas é tanta zona que eu tô perdido. Consegui pegar a carruagem Pegue um golpe de golpe! Nós estamos em frente! Nós estamos em frente! Mas de vampiros é melhor! Atenção! Mãe King! Você está lá! Atenção! Não, não funciona! Ah, senhor! Atenção! Atenção! Está sentindo! Atenção! 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 Para o Alt-1! Atenção! Nós vamos abençar! A gente tenta acertar esses alarbadeiros ali Vai dar uma mina acelerada Tá, esses alarbadeiros ali Aqui tem quantos? Seis Pode ir para outro grupo Aqui tem sete Cinco, vai para outro grupo Tá, ainda tem vinte aqui Mas ela só tem que chegar perto então Próximo grupo Tá, isso vai ser difícil de acertar Mas vamos lá É Essa magia ela é meio desobediente Ela sempre vai para o ganhado Tá, faltaria alcançou, acelera mais, só falta esse grupo Ela tem doze aqui Mas vamos recuperar mais uma cidade nossa que tinha ouro, então vai valer a pena essa batalha agora Não é só para ficar bate e volta, bate e volta nos caras sem valer nada Ok, tá bom já Ok, seja bem vindo aí Boris e valeu pela visita E Bardem bonitão aqui com a sua barba Vamos pegar a reposição Aqui temos um cerco para fazer ainda Pode ser que o império ataque torne a roca ali enquanto a gente está aqui se expandindo para outras regiões né, de novo Mas estamos resolvendo umas tritas nas outras fronteiras enquanto a gente tem a folga dele Ah, eu tenho que ver quantas cidades que o império está Bom, os Elf da Floresta está atacando os reis dos fronteiristas até pegaram uma cidade deles aqui Então, e aí primos, é nóis Tem que fazer amizade com os primos Mais influência, Convocação da Grande Manada Os incríveis Corsais Elficos vagam livremente pelas amplas planícias de Ultron Mas estão prontos para a guerra quando necessários Não está acontecendo A decisão está terminada E marcha, ok Tá, Chile Vamos de marcha Nossa, que dor que vai ser isso Master Mage Mágica em ti Como assim bicho, não está nem a caveirinha aqui Tororok level 3, vamos finalmente construir esse marco O Monte Gumbad pulou pra 17 na guarnição, de repente assim ó, puff, agora que chegamos perto, 17 na guarnição Vamos lá atacar e pegar de volta né Ok, os reforços que vão vir ali não é importante, a gente pode só focar na que está à frente aqui Então todo mundo menos a minha maga, os dragões vão avançar porque ela está com pouca vida, não quero botar ela em risco Em respeito a primeira maga que se foi, sempre será lembrada Os príncipes dracônicos vão esperar um pouquinho aqui também Comecemos Mas foi bizarro, eles ganharam uma guarnição da noite pro dia, foi Mas enfim, vamos seguir nossa vida aqui Tem cá o Emiratio Eterno Ficam aqui os arqueiros Sai do alcance aí da outra torre ali né, sempre bom Como a gente já pegou o surto psicológico louco Bom sopro, bom sopro, bom sopro Beleza, linda Pegar o solar também, levanta voo aí FIRE 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 A montanha não é lugar para a humana, a montanha é dos dragões A montanha é um desfile do volcânio Está vindo mais uns grupos ai... Onde é aquele capitão do império? Vem pegar ele. Como que a torre está com eles ainda? Bom, Maga sai um pouquinho de perto e precisa jogar magia para mim. Calma ai, a caveira flama adiante sem erro de arremesso. Vem que desce ali e pegar aquele general caçador ali e não vai caçar nada aqui. Ah, ele subiu até aqui, que bonitinho. Príncipes de cacônicos, vamos bater no portão aqui. Embora o portão estava até aberto ali para a gente. Vamos ali soltar um sopro neles, Emirates e o meu Calamidade também. Levanta em voo, levanta em voo. Ah, sincronizado em. Vou ser nesse. Vamos dar um open oi para os caras aqui, coloca aqui. Fogo aqui, Agora, ouvir o braço ali para ohésitez vai ser embora. Fogo nos batedores Se você quiser desistir, pera, é só levantar a mão Não que eu vou aceitar a sua desistência, mas é só levantar a mão Fala assim, sim, eu cometi erros, império, a vida fala diretamente pro Inky Sim, que eu cometi erros, a vida não vem com moral destruições Aí Inky vai falar, belas meu irmão, foda-se, ele vai te matar Vou descer ele para a ajuda ali Tem gente motivada a lutar com a gente Agora chegou os convidados especiais da festa O caçador voltou ali Falou que está motivada Vamos jogar só a espada aérea Confesso que eu esqueci completamente que tinha essa magia e não usei ela nenhuma vez Bafo aqui Bafo aqui Cadê os espadachinhos? Não consigo ver eles Está apertando aqui o negócio e não vai o alvo Está pegando lá do outro lado Acabou a munição de vocês Deixa os dragões para lá Tem três cavaleiros do Sordent Aqui Agora tem dois Agora tem um E agora não tem nenhum Não, ainda tem um Enfim para a espada Estão 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 Realmente acho que é ouvir esses cavaleiros brigarem com a gente LIco Nos que estamos acostumados a montar em dragões Nos caras Feliz Um cavalo para a gente Devolve meu ouro, porque eu adoro ouro. Quem que tá lutando ainda? 112 inimigos lutando ainda. Ah, agora tava contando ainda. Beleza, nosso ouro tá recuperado, vamos ocupar. Elmo de dragão. Elmo tornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Olha a nossa renda subindo ai gente. Tá subindo a renda de novo, só vamos. Voando alto. Doida pedra caminha na guarnição com certeza. O que você teria de mim? Não tem nem o que eu posso pegar pra... Só um turno que seja além de piqueiros né. Tem a guarda marinha sempre né. Coloca-se aqui agora. Ajuda ainda mais as carruagens. Beleza. O que mais dá pra ser feito? O que mais dá pra ser feito? Três turnos aqui ainda. Para que... Karakirn tá montando um exército até decente aqui. Provavelmente eles até pegam meu vassalo lá. Não vou poder deixar esses orcos em paz pela verdade enquanto eu lido com o problema de Karakirn que é mais importante né. Vou perder esse clone elfico aqui mas se eu recuperar o comércio agora eles não querem paz. Ai eu vou ser maquina é tão conveniente quando você quer. Mas eu vou ignorar eles. Então acho que eu vou guardar esse dinheiro agora aí. Tentar vir aqui pro pique do Grom né. Ai Zulfo é aliado do império mas eu não estou em guerra com eles. Eu poderia descer aqui e pegar a Drickhoff. Que cara que Karakirn tem que... Eles me odeiam. Daqui a pouco eles declaram guerra também. Acho que é só passar o turno mesmo. Em algum momento eu sonho com o comércio que eu vou fazer com o Tyrion de novo. O Império tá quase sem força. Esqueci de novo de ver quantas densidades que eles tem. Ela acha que a Bretonha... A Bretonha é a Bretona né velho. Vai segurar o Caos aí tranquilamente. Que o Império tá ocupado com outras prioridades. Enquanto a Bretonha faz o que tem que fazer. Tá, eles já vieram atacar penhasco negro. Bom, como é uma batalha de rebelião eu não vou colocar no vídeo. Então eu vou defender e eu já volto pra vocês. Ok, vamos pegar a reposição aqui. É uma batalha meio tensa. A batalha dos elfos de guarnição não é muito boa. Porque é tudo arqueiro e tem guarda marinha né. Mas só a guarda marinha não resolve tudo a treta. Bom, eles vão fazer o cerco de novo ali no próximo turno. Então a gente... Se aproxima aqui. Pega aí... Ué que... Aqui é a região ruim né. Estão prontos para a ação. Triste. Demora dois turnos para recrutar qualquer coisa. Mas eu posso também vir pra cá né. Que aqui é de boa. Aí eu recrutei um. Stonks. Tá, aqui não tem... Carruagem infelizmente. Mas eu vou pegar aqui uma... Carruagem aqui. Que aqui é... Que aqui é... Ah, fica de boa aqui. Ah, fica de boa aqui. Meio a meio. A Assa é uma dragão. Falei? É triste conhecer o jogo. Bom, o dragão volta imediatamente aparentemente. Muito bom. Se eu soubesse, a Assa não estaria nem preocupado em eles morrerem. As Assa são problemas. O que você teria de mim? Essa facção do Caos está em guerra com o Império. É bom que eles vão lá atrás deles mesmo. Guarnição, por enquanto é um sonho impossível. O que não é impossível, a gente chega perto aqui. Pico do Grom. Vamos fazer isso. Torcer também para não ter o exército do Império. Que ele tenha subido ali e vai ter vindo para cá. Para a gente conseguir atacar ele depois. Meu exército. Dá para colocar penas quando ele é level 4 também. Mas vou construir um marco aqui. Templo de Grom. Templo de Grom ocupado. Embora os anões... Templo de Grom. Templo de Grom. Está aqui no Forte. Cinco turnos ainda. Vou tirar esse negócio de crescimento. Vou tirar esse aqui na verdade. Porque se quiser reposição. Colocar o marco. Colocar uma guarnição e pronto. O Império nem vai pisar mais ali. Previsão do Zang. Vou tirar esse aqui. Ok. Eu nem sei qual é o meu futebol de vitória. Qual é o meu futebol de vitória? Objetivo do capítulo. Já fiz. Manter Hermos do Oeste. Que é aqui. Caledor. Destruir as três facções. Já destruí sem querer. Peguei as seguintes construções. Isso aqui é questão de tempo. Cinco unidades desse tipo. Eu estou quase ganhando. Praticamente. Mas obviamente que eu não vou parar. Depois ganhando. Porque falta pouca coisa. E eu ainda tenho todo o Império para queimar. Tá. Chile está subindo aqui. Para bater no. Em Karakir. Para a gente finalmente fazer a ligação. Com o Porto. E o nosso resto do Império aqui. E mais uma vez. Eu esqueci de ver a força. Que o Império está de cidades. Mas que ele está sofrendo ali. Tá. Opa. Ih. Lá vem mais um exército. Fez cerco. Está vindo mais exército aí. Quase certo. Ah. Desistiu. Vamos saber. Mesmo como a esfera. Causa o caramba. Ele. Ele. Prefere vir aqui. Só fazer o cerco. Ah gente. Eu estou aqui ainda hein. Estou aqui com cinco unidades. Mas eu estou aqui. Eu perdi. Mais de cento e vinte. Conta com vocês. Mas eu estou aqui com cinco. Tá. Eu não desisti não. Eu vou ficar o Fran chorando no banheiro. Tá. Primeiro rocha de ferro né. Que é o que está mais fácil. Esse quebra dentro vai demorar um pouco né. Eles virem para cima de novo. Porque eles estão guerreando com os entes fronteristas. E os entes fronteristas estão com o exército ali. Então eles não vão querer abandonar e virem para cima de mim. Caraca. Olha lá. Rebelião ousada velho. Usadíssima. Virem para cima de mim. Construção de maneira nobre. As máquinas de guerra ficam mais robustas quando construídas com os melhores dos materiais. Tá. Agora a gente pode voltar a pesquisar aqui. Alguma coisa que reduz a manutenção aí. Qualquer coisa eu estou aceitando. Não né. Bom. Coloca-se a... Deixa eu ver. Pode ser até aqui. Ou seja, só até aqui mesmo. Porque sombrehante e guia das sombras eu não tenho quase nenhum. Vem para cá. O baralho da Osbag está quase... Quase no esquema aí. Não posso vacilar muito porque os anéis tem um exército bem próximo aqui. Mas o plano era bater na rebelião e deu certo. Então a Chile consegue resolver o resto ali. Até aqui ainda tem oito picos. Então... Pega mais uma carruagem aí. Não tem carruagem de Tio Mar aqui, infelizmente. Mas tudo bem. Vem, Henrique. Conseguimos pegar aí o pico do Grom neste turno? Aparentemente sim. Vai ter um exército cheio do Império aqui porque eles surgem do nada. Aparentemente não. Tem um exército deles fugindo daqui. Guarnição. Crescimento. Aqui. Pode colocar ali com a tributária. Não. Põe crescimento para a gente melhorar logo esse bagaço. Ok. Só preciso pegar agora o baralho da Osbag, o roxo de ferro e o nosso comércio provavelmente vai começar a fluir aí. Vamos gastar mais com isso no Tyrion aqui. Bom, você pode... A gente pode cair mesmo, hein? Porque a menina de Jacochi, eu já estou construindo guarnição. Então... Não precisa ficar lá segurando o caixão. Enquanto os orcs também não saírem, não tem porque ficar lá. A ordem pública que está lá está melhor que você está aí aí embaixo. Então também... Esquece. Vamos passar o turno. Falta pouco para destruir o cara aqui. Enquanto o Império estava pressionando lá, estava fácil de deixar eles pegarem a cidade, caramba. Mesmo porque a cidade eu nem conseguia melhorar, então... Tanto faz. Não aguento mais você, Cetra. Eu nem vi se aquele ser que ele fez atrapalhou minhas construções ali de Tororoca. Espero que não. E adivinha o que eu esqueci de fazer de novo? Eu esqueci de ver a quantidade de cidades do Império. Lá vem eles, lá vem eles. Um dos desertos deles saiu. A primeira coisa que eu vou fazer agora é ver a quantidade de cidades que o Império estava. Cadê o Império? 56. É, você perdeu quase as 20 das cidades que você tinha antes, mas você está forte ainda. Eu acredito. Coletor de Barbas, ótimo, mais Barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Beleza. Vamos colocar aqui agora alguma coisa para reduzir a manutenção. Acho que dá, né? Vou ter que gastar 4 aqui e vai ser level 36. 37, 38, 39, 40. Vai dar certinho. Vai faltar um ponto para colocar aqui e reduzir mais ainda, mas dá para colocar o suficiente para a gente economizar aí. Uma liderança para você, Heitor. Vou pegar uns 2 guarda-argentos. Na verdade, um guarda-argento é muito caro para você no momento. A gente pega dois piqueiros. O cara já está aqui do lado da minha cidade. Mas ele não está dos melhores. Eu devia ter conseguido vir para cá. Eu não achei que eles já vinham agora. Mas tudo bem, perdi aquela cidade lá. Caraca, o cara recuou muito velho. Eu não alcanço, obviamente. Zulfbor, você está em aliança com o cara Kader. Então, se eu declarar guerra em você, eu vou arrastar um gringo aqui em cima junto também. Então, não é uma coisa que eu gostaria de fazer no momento. Eu sei que o impera não vai resistir de atacar a minha cidade que eu acabei de pegar aqui sem guarnição, desprotegida, né? Então, vamos armar uma emboscada para ele. Eu vou passar direto por Zulfbor e vou pegar daqui a Kenhoff. Eu já tenho aqui o crescimento que eu precisava, mas agora está faltando dinheiro. Por falar em dinheiro, Tyrion, é hora. É hora de lançarmos a braba imediatamente, Tyrion. Eu exijo, então, mil. Muito bem. Agora que você me deu visão das pessoas, quem mais? Arábia não, curro negro, Bretonnia. Tenho certeza que você é menos retardada que o Império, então acho que você vai fazer a cor comercial comigo depois. Ah, sim, a bela renda dos elfos de comércio. É isso que eu queria. Agora minha vida é outra. E sim, acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior que os normais, gente. Só para adiantar mais a campanha, que foi muito tempo perdido aqui contra o Império e agora estamos no contra-ataque. O tempo está na essência. Beleza. Então, essa foto só rocha de ferro aí. E eu mando atirar e caçar a cara que hirne. Tomara que o Império esteja como daqueles portões lá para eu pegar para mim também. Para impedir que eles passem por lá. Aí só vai ter realmente essa passagem aqui e pelo Monte Gumbage lá, que é o caminho mais longo. E aí será que o Império vai resistir ou ele vai me atacar? Será que é muito tiposo no Império, né, velho? O que está acontecendo? Olha lá. Não, ele não veio. Ele é muito esperto. Confederação. Confederação. Coronei e Bastoni. Elirion. Declarar a guerra. Aconteceu isso aí também da outra vez que a gente estava já jogando lá a primeira vez que eu tinha invasão dos zonas do caos, né. Do nada eles declararam guerra na gente. Tá, só tem Goblins no Exército. Não parece nada demais. Talvez eu consiga matar todo mundo na resolução automática. Oh, sim. Parece um exército de cara que reina ali grande. Bom, eu vou atrás dele, mas não agora, porque ele vai ter que atacar uma cidade murada ali. Provavelmente ele tem artilharia para atacar em um turno só. Mas agora não é preocupação minha. Minha preocupação no momento é tirar eles do meio do meu império aqui, para depois só avançar. A gente tem que ficar voltando aqui. Enderança. O que você tem de mais aí? Barba longa, minerador. Eu tenho um monte de arqueiro e cavalaria, então... Só para aumentar a chance da interceptação. Henrique. Vamos passar aí nas províncias de Zulfur. Dá licença aí, anõezinhos. Espero que vocês não se importem de fazer uma visita ali para o império ali embaixo. É que ele veio até minha cidade para me atacar, né? Então estou só retribuindo, por favor. Caraca, meio a meio. Meio amigo. Praticamente quase meio a meio, né? Beleza. Eu vou lutar isso aqui, óbvio. Mas, gente, olha isso. Olha essa batalha. Olha isso. Cara, é surreal, velho. Ok, diferente da Resolução Automática que matou 5 unidades minhas, se não me lembro bem, né? Eu não perdi nenhuma, então obrigado a Resolução Automática por fazer lutar batalhas inúteis. Tá, infelizmente eu ainda não alcanço o castelo do Geekhoff para pegar nesse turno, mas tudo bem. A gente fica aqui pertinho, só dando um oi para eles. Decreto, a gente pode colocar custo de construção reduzido, no momento. Estou torcendo para os anõezinhos usarem subterrâneos agora. Provavelmente eles vão atacar Barakivar, mas eu não sei se eles têm guarnição. É tipo fazer amizade com meus amiguinhos aqui, né? Com os primos. Pô, Orion. Vai jogar tudo que a gente teve juntos fora? Mas não dá ainda. Isso nunca foi passado. Bom, deixa a medalha na roda de ferro aí, né? Porque acho que agora finalmente eu vou conseguir construir a parada. Embora tenha aqui um engenheiro, um sábado já tem uma peste lenta. Que veio justamente para encher o saco aí com... Com a peste. Eu nem sei onde está esse Clan Skaven. Bom, com esse dinheiro que a gente está agora aí, a gente pode pegar aqui... Esse. Para construir mais espadachinhos de roef depois. Importante. A hora que chegou aí. É... Até tem um muralho aqui, mas eles têm muita bateria de foguetes. Cara, olha esse exército, velho. Olha esses exércitos da Elspeth. Tem 6 Luminarcas, 3 bateria de foguetes, 2 canhões. Meu amigo... Como que vocês chegam nesses exércitos, jogo? Eu não vou tentar lutar porque... Não vai dar. Essas Luminarcas vão destruir as torres tipo um piscar de olhos. Preciso voltar logo às áreas da Tyri lá. Então, provavelmente eles estão com o Forte, sim, lá do... Da região do Clan Grunde. A gente tem que ir para lá. A gente só veio apelhar. Esse aí está indo embora em marcha. Aqui eles sabem que se ele for embora em marcha ele vai fugir dos dois exércitos meus. Não importa onde ele vá. Ok. Aí, ó. Sempre a pontinha, né, velho? É sempre a pontinha. Nós estamos prontos para a ação. Nós não vamos restar. Vamos tentar vir aqui e fazer uma emboscada para eles. Vamos botar a gente de volta com a Tyri. Henrique. Vamos pegar aquele Kinghoff. Vamos ver... Se eu vou perder o exército inteiro de novo aqui. 21 mil de pilhagem. Pô, parece bem interessante. Dá até vontade de libertar os vampiros. Estou de sacanagem. Mas eu preciso da renda, então não vou pilhar. Escudo de Pitolas. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul. O escudo de Pitolas confere ao portador grande proteção contra projéteis. Está aqui. A gente pode colocar esse aqui para dar menos penalidade por corrupção. Embora esteja 9%. Ainda assim é presente. Então a gente constrói. O ouro já está a level 3. A guarnição está bem alta. A cidade está a level 4. Tá bonito. A muralha está aqui. Cinco turnos até a muralha ser feita ali. Um turno. Quanto que eu precisar aqui? 5200. Tá, eu consigo ter isso. Se eu conseguir terminar de conseguir isso aqui, cara, vai ser maravilhoso. Sério. Porque aí os inimigos não vão mandar quase nada nessa região ali. Bora lá. Provavelmente esse vídeo vai ser quase um 2 em 1. Que eu vou tentar bater 2 horas nele. Pelo meu timer aqui da gravação. Só para realmente adiantar bastante a campanha. Porque essa tenta que impede ela vai demorar muito. Então se fazer um episódio por vez para resolver. Demora muito. Até porque eu cogitei jogar em live isso aqui para adiantar mais. Mas eu não gosto de... Que eu perca um pouco o foco, né? Que eu tenho que ficar fazendo interação com vocês. Para ficar legal a live. E também prestar atenção no jogo. Eu não consigo fazer os dois 100%. Fazendo em live. Então é melhor só sentar aqui e gravar. Focando 100% no jogo. E aí é tranquilo. Tentado de paz. Eu imagino que você queira mesmo. Jogo eu não estou vendo o que ele está fazendo. Aí ele está com o Odokaraz. Que ele previu a emboscada lá de novo, né? A máquina como sempre. 3 milhões de QI. E aqui. Mata dragões. É muita ousadia mesmo. O cara vem com um nome desse para cima de mim. Fenda Evanescente. Vai tocar uma evanescência pra nós. Abriu uma fenda microscópia entre o mundo material e o reino do caos. É um acontecimento singelo, que foge da atenção dos próprios deuses. Embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia. Aumentou 10 da reserva dos ventos de magia e ventos iniciais mais 10 também. Tá, você... Fica aqui em Baragdalas Bag. Vem pra cá... Provavelmente eles usam caminho subterrâneo pra atacar a gente ali. Vamos pegar uns 3 desse. Tentar fazer mais uma emboscada aqui. Não vou reparar essa bagaça porque eles vão atacar de novo. Se bem que esquece esse recrutamento aí, minha filha precisa de dinheiro. Só dá pra você pegar um. Então vamos lá. Depois dos elfos abandonarem a sua antiga torre tempos atrás, essa torre foi usada para servir como uma fortificação potente, protegendo os ventos fronteiriços dos saqueamentos dos peliverdes. Devido ao design inteligente dos elfos, a torre é muito difícil de... A torre é muito difícil de conseguir ser enxergada pelos seus arredores e assim atacá-la. No entanto, isso dá uma vantagem para o ponto de view das... O ponto de view não. A visualização das regiões em volta. Eu tenho que fazer um mod de tradição pra esse landmarks, cara. Vai me ajudar bastante. Vou consultar os especialistas pra me ajudar a fazer. Enrique... Oito mil de pilhagem aqui, cinco mil de pilhagem ali... Tem alguém aqui protegendo? Não. O carro deve estar bem perto daqui também. Eu não vou culpar também. Tira esse daqui e deixa a ordem pública. O Senhor! O Senhor de sabedoria nos protege. Agora a gente tem dinheiro suficiente pra montar um exército pra você ir pra cima dos caras aqui. Pega aqui dois leões... Não, não pega não. Não tem dinheiro. Só tem ainda, mas não tem dinheiro ainda. Então eu vou continuar gastando o dela aqui mesmo. Vou pegar dois desse agora. Expulsar a cara que rindo e tentar colocar a Tilly em caras da caralho. Recrutar mais leões pra ela e finalmente o exército dela vai estar feito. Do Henrique falta muita coisa também. Eu quero pegar mais príncipes degacônicos. Tá difícil. Você não conseguir parar pra recrutar na campanha é a parte mais triste. Você quer pegar as unidades novas e você não consegue porque você precisa do seu exército principal. Ele vai declarar a guerra em mim, eu tenho certeza. Ah não, uff. Ele tá em guerra com o Império também. Pô, então é nóis mano. Esses humanos imbecis. Atenção, olha, ele veio com um exército. Não, o outro ele usou subterrâneo e não pegou interceptação. Ok. Tá vindo outro exército dos Orcs ali agora. Tá, são 12 contra 14. E o cara vem ainda com esse ousado de matadores de dragões no nome. Que ordem? Princesa de Althwan, pronto. Vamos ver se você mata pelo menos elfos e quem sabe você consegue tentar matar um dragão depois. Para os Asurians! Ok, minha fantaria pode ficar aqui na frente, mas não estou na frente porque eu quero ficar focando o projeto neles até eles chegarem perto. Então todo mundo vai ficar aqui na frente. Carruagens, arqueiros. Pode ficar aqui mais coladinho com os arqueiros, não tem problema. Então, tá, passa reto aqui. Um pouquinho de ir para frente aqui. Bom, munição das carruagens aqui são mágicas, então vai dar bastante dano nos anões. Eu vou tomar uma investida aqui porque vacilaram, óh, arqueiros expostos. Vendo o general deles aqui. Asur, adivinem! Tirana do chariões! Para a batalha! Oriar! Nós vamos obedecer! Asur, move! Chega para a guerra! Asur, adivinem! Asur, adivinem! Adivinem! Atenem! Lodernseigar! Poder eu ser preguiado? Lodernseigar! 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 Desenvolvindo! Desenvolvindo! A guarda-marinha já pegou uma posição boa! Vamos ali pegar aqueles arqueiros que estão ali! Lodernseigar! 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 Asur, nos guia! A batalha! Atenção! Vai ser! Tirana do chariões! Tirana do chariões! Atenção! Asur, adivinem! Tirana do chariões! Tem! Isso que necessariamente! Desenvolvindo para a atual área! O que é isso?! Isso, isso é! Atenção! 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 O que é isso? É! E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os Barbalongas, vem aqui vocês Beleza, correu aqui Pode voltar a tirar na retaguarda esse cara aqui Vamos pegar aqueles Barbalongas ali que foram dos arqueiros Vamos pegar aquela galera ali de Balesteiros Atira aqui Vai investir nessa galera que tá com pouca vida aqui Aí tem 5, sai fora Pode pegar aqueles ali que tão fugindo lá Só tem 4, já era Uma vestida ali de novo Vamos pegar aqueles que tão ali Atira! Para a batalha Isso vai ser feito Atira essa galera aqui Atira essa galera aqui Não tem dúvida Não tem dúvida Uma vestida aqui O engenheiro tá brigando Nosso, vamos lá Tá, tá ameaçando correr Vamos perseguir E aí Aí tem quantos? Três, já foi Pode perseguir esses aqui Pode me ajudar aqui Pode me ajudar aqui Só pra me certificar eu persegui praticamente tudo né Três Dez ali Aqui tem um só Então vai pegar o que tem dez ali É esse aqui né Não Cadê o outro que eu vi que tinha dez? Hum Acho que é o que tá aqui na minha frente mesmo Ou é esse aqui né Está escondido na árvore ali Acho que é o que tá aqui na minha frente mesmo Mais uma boa investida aí pros inimigos Aqui tem cinco Aqui só tem um Passa em cima aqui Aqui também São difíceis de correr Porque Barba Longa fica inspirando as tropas perto Então Escondendo bônus de liderança Atrás de bônus de liderança E assim vai Aí tem quantos? Dois, já foi Aí aqueles ali Tem dezessete Se quiser matar o exército inteiro nesse aqui tá ótimo Quanto aqui? Sete Quatro Aqui tem Dois Pode ficar aquele grupo ali que ele vai fugir Tem dezessete Pode perseguir mais Batalha pequena aí Levemente tensa né É bom sair um pouco das batalhas grandes pra gente curtir essas pequenas Dois Aqui e aqui Agora só falta o general teimoso deles Quanto tem aqui? Três, tá ótimo Correr o general deles, só perseguir gente Tem dezessete Foi tenso Vai tá lá Essa é a vantagem que a mobilidade te dá né cara As carruais salvou a batalha Então acho que eu consegui perseguir todos Dois Dois, tá ótimo Ok, não perdemos ninguém Conseguimos perder tudo Então perfeito Deu pra limpar o exército todo Ufa Tá, a gente pode vir aqui pra casa da caraca agora Pra ir para o exército Pé aqui, movimento de campanha Aqui dá pra você pegar umas carruagens legais também O cara deu no pé ali né, então Vamos se aproximar aqui em marcha Não vai atrapalhar a minha cidade de Tororoca a melhorar não Tá, tira esse daqui, eu quero a reposição Lá vem eles, vamos pegar uns dois desse Hum Cavalaria não teria mais que conseguir pegar em Um turno só né Então vai ter que ser só arqueiro mesmo Aqui eu tenho bastante, pega mais fantaria Melhora a reposição de novo aqui Vamos anular essa penalidade aí Alguma hora a gente vai Enrique Ou Inbreak Como você diz Vem pra cá Ajudando aqui o império a fazer um controgole populacional né Porque claramente eles estão tendo esse problema É... Tira esse daqui Tem exércitos sendo feitos aqui nessa província do lado hein Beleza, nossa relação vai começar a melhorar aí com O Zeus que a gente tá batendo no império O forte tá com os elvos da floresta Infelizmente eles não conseguem construir guarnição aqui Que é uma pena Pra eles segurarem Mas muito bom Órion De verdade É só passar esse último turno aqui E a gente continua no próximo Ele já bateu quase duas horas Estou satisfeito já Devo fazer bastante coisa Tô quase indo bater o certo, quer ver? Só precisei sobreviver até o caos chegar pro império ficar de boa Lá vai os anões correndo Com para as florestas Opa Caraca, o maluco veio com muito basilisco agora Caraca, tá aí com o basilisco a rodo Só pra eu ver aqui como que tá a resolução automática né Ah, dá pra matar Órc e Cira Sempre que pisar em peles verdes limpe sua botina Eles são pegajosos como fungos Conquistou vitória sobre os peles verdes várias vezes É, o Lauron aqui praticamente é um mata-orque O cara tá... Um como? Um fire, velho Infelizmente cancelou o recrutamento né Essa bagaça Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Então se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo E na próxima parte continuamos nossa peleja com o Império aí Porque agora o contra-ataque veio com tudo E veio das montanhas com os seus milhares de decagões Milhares não, porque não tem milhares, mas dezenas É, não tem dezenas também, mas enfim Nossos decagões Então até a próxima, um abraço, falou! Tchau, tchau!